Apaixonada! Ele agarra tudo, o Everton é paredão Ele é pegador de pênalti, pronto pra defender O goleiraço, pessoal, Palmeiras pode ter É o melhor do Brasil, ele é meu poderão Ele agarra tudo, o Everton é paredão Ele é pegador de pênalti, pronto pra defender O goleiraço, pessoal, Palmeiras pode ter